O videozinho é Power Rangers copiou e se deu bem. Nerdola chato. Então você se considera um nerdola chato, nerdola? Salve, nerdola! Eu, como sempre fui fã de Power Rangers, cresci assistindo, acabei descobrindo algumas coisas que a maioria da galera que só via na TV não percebeu. Aliás, é bem coisa de nerdola pra falar a verdade. Geralmente, quando eu solto na roda, a galera fica, Nossa, que dente feio. Que isso, olha. Esse que o dente aqui da lei dela tá quebrado? Jesus. Geralmente, quando eu solto na roda, a galera fica, Sério, mano? Nunca vi isso na vida. Bem tua cara pesquisar essas coisas nerdola pra caramba, hein. Pois é, meu canal, na verdade, é eu sendo eu. Um nerdola falando as curiosidades nerdola que eu já falo no meu dia a dia com a galera. Justíssimo. Então, como o Power Rangers virou esse sucesso mundial sem a maioria das pessoas saberem que foi a melhor cópia já feita no mundo? Que copiou na cara dura e ganhou milhares de vezes mais dinheiro do que quem fez o original. E como pouca gente sabe disso, eu resolvi trazer essa explicação de como o Power Rangers foi feito. Inclusive, momentos que você vai perceber que já viu na TV, mas nunca reparou nisso. Então, fica aí que tu não vai se arrepender. Aliás, muito obrigado pelos quase 750 inscritos. Estamos quase alcançando nossos primeiros... Eu via o Power Rangers na televisão, aí eu via eles pulando, dando pirueta. Aí eu pegava o meu celularzinho. Eu não sei qual dos Power Rangers que tinha celularzinho. Mas aí eu pegava aqueles que tocavam aquelas musiquinhas... Ai, 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 I didn't want to fly. E fingia que eu era o Power Rangers morfano, tá ligado? E aí eu chutava o ar. Legal. Mil inscritos, galera. Então, continuem dando essa força pra gente. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. E ativa o sininho pra ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. Eu achava muito da hora fazendo isso. Brincava disso na escola também. A gente levava o celularzinho e fazia... O Power Rangers é o típico caso, copia, mas não faz igual. E nem é meme, galera, nem é zoeira. É literalmente isso que aconteceu, Nerdola. Existe uma franquia de heróis japoneses, os famosos Tokusatsu, que a galera fala. Cadê o Dani? Black Man Rider, Jaspion, Jiraiya, Ultraman, aquelas paradas lá. Além desses que eu mencionei, tem uma chamada Super Sentai. Onde a cada ano, renova e muda tudo. Muda os personagens, roteiro segue meio que o mesmo. Jovens recrutados pra proteger a terra, usando uniformes coloridos. E robôs gigantes coloridos também. E obviamente que os Estados Unidos, vocês sabem como é, né? Viu isso e quis a fatia do bolo deles também. Só que diferente dos Estados Unidos comprar um anime no Japão, como a gente tá acostumado, e só representar ele pro mundo. Onde são desenhos, não tem nacionalidade. Sendo japonês ou não, num mundo fictício, como Dragon Ball. Não importa, você não tá vendo um ator ali. Agora, contratar uma série com os atores asiáticos, não agradou muito os americanos. Eles queriam uma galera deles. Que uma galera deles, americana, ficasse famosa, sabe qual é? E não os atores lá do Japão, sabe? Então a Saban teve a brilhante ideia, sacana, de fazer o seguinte. Compre os direitos da série, mudo o nome, né? Pra Power Rangers. Mas grava só as cenas que os Power Rangers estão na forma humana. Sem os uniformes. Com uma galera nossa, com atores americanos. Aí, na hora que eles se transformarem, que era o Morfar, que chamava, o nosso editor recorta e cola as cenas japonesas, que a gente já pagou os direitos. E nem é meme, rapaziada. Power Rangers. Mano. Bom, bom que o Power Rangers usa capacete, né? Então você não vai notar a mesma diferença. Você não vai notar a diferença. Os caras vão estar de capacete. Estão sendo japonês ou não sendo? Foda-se, né? Tá ligado? Power Rangers foi feito mais dentro do escritório, do estúdio do diretor, do que nas gravações mesmo. O Aldeo Nias vai dar um exemplo aí pra vocês. Olha esse cara gravando um videozinho aí, TikTok, sei lá, qualquer coisa, se transformando em Power Rangers. Na hora que ele morfar, o Aldeo Nias coloca uma cena do Power Ranger da mesma cor que ele virou, lutando com bichos. Solta aí, Aldeo Nias. Jason, onde você está? Ranger can't tell you this! Take a game, Goldar! You're here! E foi isso, Nerdola. Tudo que a gente assistiu a vida toda não era a cena que a série gravou, ensaiou e criou, como a gente está acostumado a ver por aí. Eles faziam lá a cena dos Power Rangers na escola, na lanchonete, tomando suquinho e pá. Mas na hora da pancadaria, a hora que eles se transformavam, eram as cenas do programa Super Sentai que passava lá no Japão. E lembra quando eu falei que você provavelmente viu essas paradas, mas não se tocou? Eu vou dar uma resumida aqui em grandes momentos aí que você não deve ter percebido. Cara, mas eu tenho uma impressão de lembrar e perceber que o cenário mudava. Como se, por exemplo, elas estivessem se transformando no meio do mato e indo parar num deserto, tá ligado? Bagulho assim, de tipo... que eu pensava que eu pensava, coisa assim, tá ligado? Eu tenho uma impressão de lembrar disso, mas como eu era criança, eu via e ignorava, né? Caraca, mano! Mas foram mudanças que eles fizeram na série Power Ranger pra tentar encaixar com o roteiro lá do Japão. Já, já, vocês vão entender. E eu não poderia começar com o outro, se não por ele, né? Nosso grande Tommy Oliver, que descansa em paz nosso querido ator falecido, Jason David Frank. Inclusive, tem um vídeo só dele em homenagem a ele e o Tommy aqui no canal. Card tá aparecendo aí pra você assistir. O Tommy aparece como Ranger Verde do Mal, controlado pela Rita Repulsa. E após quase solar os cinco Power Rangers, ele se liberta do controle e vira um Ranger ali do bem, do time deles. Só que aí, meus amigos, inventam uma desculpa que a Rita manteve os controles dele depois dele se libertar do controle dela e eles eram limitados. E o Tommy, pra não deixar a Rita roubar os poderes dele, o Zordon diz pra ele dar a moeda do poder do Dragon Zord pro Jason, Ranger Vermelho, o Tiranossauro. Deixando o Jason com aquele escudo do Ranger Verde e tudo, iradaço. Mas aí vem a dúvida. O Ranger Verde era adorado por todo mundo, preferido de praticamente o mundo inteiro. Por que inventar de tirar o cara? Deixando de novo os Power Rangers só com cinco. E a resposta é simples, nerdola. Zill Ranger. O Super Sentai daquele ano que eles estavam recortando as cenas. Naquele Super Sentai, o Ranger Verde morreu. Ele literalmente morreu, ele perdeu a vida no episódio. Lutando contra o mundo, o Arya acabou morrendo na luta. E além disso, ele era o irmão mais velho do Ranger Vermelho. Por isso, ele tinha aquele escudo da hora, um uniforme mais maneiro. Ele era meio que mais velho, mais experiente, etc. Tinha umas explicações lá, ele era um guerreiro lendário, tipo isso. E agora? O cara morreu no japonês. Não vai mais ter cena dele pra gente recortar e colar aqui. Putz, cara, vamos ter que tirar o Ranger Verde. Então, o que eles fazem? Pra manter o Tommy ainda por uns episódios que estavam agradando a galera, eles isolam ele durante a luta pra só aparecer os cinco na cena do japonês lá. E na hora da luta de robô gigante, no original, o Vermelho chama o novo Dragão Zord dele que o irmão passou. Eles recortam, eles reciclam uma cena antiga do Tommy chamando o Zord antigamente, do Ranger Verde e reutilizam. É sempre a mesma pose chamando o Zord dele o Dragão Zord e vai embora. Só pra dizer que o Tommy tá ali pra eles não perderem. Meu, eles fazem isso por muito episódio. Tipo, os caras exprimem até o bagaço da laranja, né, velho? Inclusive, você pode perceber pelo Ranger Verde mesmo. Quando a cena era americana e quando era recortado do japonês, tem suas diferenças. E a principal de todas é o escudo, armadura, sei lá, do Tommy. Desde criança eu percebia que tinha coisa errada ali. As cenas que aparecia o Ranger Verde do japonês, o escudo era da hora, cara, parecia mesmo um escudo, um uniforme que protegia, sabe? Mais dourado, quando cortava pra uma cena americana, o uniforme do Tommy era tudo feito nas coxas, cara. Era um escudo, entre aspas. Era só um bixeretinho véio de pano lá. Chega a parecer um lençol no pescoço dele, velho. E outra, o próprio Dragonzord faz muito mais sentido ele ser usado na versão japonesa, porque é um Zord inspirado no Godzilla, que era uma série japonesa também da época. E fora os vilões, né? A Rita Repulsa foi interpretada pela incrível Machiko Soga, que também faleceu, descanso em paz. A Scorpina, fiel assistente dela, essa eu nem lembro o nome da atriz da japonesa na época, porque ela só aparecia de vez em quando. Então, geralmente elas apareciam em cenas separadas, nunca no mesmo lugar que os Power Rangers, pra dar pra recortar e encaixar, entendeu? Quando a editora é bom, vocês viram que dá pra fazer milagre, né? Além disso, Zill Ranger acabou a série. Alguns episódios depois do irmão, o Ranger Verde morrer e passar os poderes pro irmão mais novo, a série acaba. A série daquele ano, né? O Super Sentai daquele ano. Pros japoneses, foi só mais um normal daquele ano. Ano que vem, tem um novo Super Sentai. Mas pros americanos, isso foi péssimo, galera, porque foi uma baita estreia. Fizeram rios de dinheiro sem praticamente investir nada. Faz uma ceninha aqui na escola dos moleques conversando, atores desconhecidos, né? Caraca, velho! Porque não precisam ser grandes atores famosos pra fazer uma ceninha numa escola. E bum, pega a cena recortada do Japão. Eles não iam por nada no mundo parar ali, né, velho? Só que tem um problema. A próxima série seria a Dairangers, que falava de Kung Fu, animais ancestrais, etc. Ou seja, uniforme novo, Zord novo, e naquela altura do campeonato, eles não quiseram, os americanos, no caso, trocar os uniformes. Acharam que ia flopar e tal. O mundo todo se vestindo de Mighty Morphin, Power Ranger. Meu, não. Trocar, não. Então foi aí que eles tiveram outra brilhante ideia de copia, mas não faz igual. Eles começaram a usar somente as cenas de luta do Mega Zord de Dairanger. A copia agora era só recortar as cenas do robô gigante do Mega Zord. As cenas de luta de Power Ranger contra o monstro começaram a ser gravado americano agora. Mas peraí, Nerdola, era um outro Zord, né? Você disse que mudou Zord, mudou tudo. É aí, meu amigo, que eu falei pra vocês que provavelmente vocês viram na TV, mas vocês não perceberam. Pois é, eles inventaram no episódio lá que os Zords antigos, o Tiranossauro, o Pterodátil, etc, foram destruídos e precisavam de novos Zords. Foi aí que surgiu pra mim o Mega Zord mais da hora de todos. O incrível Thunder Zord. Criaram uma cena ali recortando, editando, o editor como sempre arrebenta. Nossa, eu sou fã de Power Rangers e sei todos os episódios dessa temporada de core. Esse cara está sendo totalmente sensacionalista e ele está exagerando em várias coisas do que ele fez. não é exatamente assim que acontece. Ih, Nerdolas, ó, ablou na sua cara aí. Ih, a gente tem o criador do vídeo aqui. Obrigado pela parte que me toca. Treta ao vivo, maior que Raluca versus J. Ih, queremos explicações, hein? Você está sendo sensacionalista, Nerdolas. Conta pra nós, abla pra nós. Chamar os dois pro Discord e ver quem que está certo aí. Eu assisti todos os Power Rangers e a maioria do Super Sentai, Katia. Foi exatamente isso que aconteceu. Ih, adivinha? E agora, E agora, hein? Aquela posição de luta já, ó. O Nerdolas está assim, adivinha? Mas o Nerdolas se inspira no Peter, então é justificado. Ih, hein? Nerd entrou na história também? É o Nerd sensacionalista? Ai, mandaram uma briga. Sensacionalista no sentido de que o Mighty Morphin tem sim várias cenas americanas, inclusive com o Ranger Verde. As cenas do Ranger Verde acabam no episódio 40 de Mighty Morphin e o Ranger Verde só perde os poderes do episódio 73. Ih, rapaz, é isso aí mesmo. E agora, Nerdolas? Eu também não, eu não lembro de boa carinha nenhuma disso aí. Eu lembro de ver os robôzão gigante e falar Caralho, muito legal. Afasta-se, dois nerds brigando. Ué, Katia, eu falei isso no vídeo, que eles ficaram reciclando as mesmas cenas pra chamar o Zord por vários episódios. Eu expliquei isso três minutos atrás. Não, mas não sou eu que tô falando, foi a Divinha que falou. Eu só tô lendo, só. Eu só li o ponto dela, só não brinca comigo não. As cenas de reciclagem acontecem em todo episódio, independente de ser original ou não. Mas tem várias cenas de ação totalmente americana, sim. Eita! E agora, Nerdolas? Quanto mais vocês explicam, menos eu entendo. Porque o outro estaria errado, exatamente. Mas ele falou no vídeo que tem cena americana. Não, mas pelo que eu entendi, a Divinha tá querendo dizer que tinha cenas de lutas que eram, sim, americanas. Não só que, tipo, as ceninhas de faculdade que eram americanas. Eu acho que é isso. Ah, sei lá, caras, eu sei que nada sei, entendeu? deles transformando os antigos Zords nos novos. Todo episódio era isso. Tipo, mastodonte, leão, thundersord, tiranossauro, dragão rex, thundersord. Não sei, que eu lembre, o Nerdolas falou que as ceninhas de faculdade eram americanas e que as cenas de luta eram todas japonesas, né? E que, aí, tipo, o Power Ranger verde tinha morrido, aí, não tinha como fazer cena de luta com o Power Ranger verde, porque ele morreu, né, no japonês, daí tinha que reciclar ele chamando o robô dele lá. Eu acho que o canal Nerdolas, assim como vários canais, usam essa informação de que Power Rangers é baseado no japonês pra pegar os podres e exagerar muito pra ficar engraçado. Tipo, nossa, olha como é um lixo. Nossa, eu, hein? Oh, Nerdolas, falou que você se usa de falácias pra falar mal de Power Rangers, hein? As cenas americanas dá pra anotar, as roupas parecem papelão e eles não usam coreografia em lutas e nem tem efeitos especiais. Zalak, Power Rangers é horrível, fala mesmo. Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Novas lutas de Dairanger, sem precisar trocar os atores, os uniformes e perder a fama que tinham ganhado. Meu, na boa, que plano safado, mas bom ao mesmo tempo, velho. Puta merda, velho. Quem sabe fazer até coisa errada ficar bom. E não acaba por aí, não, tem mais. O Power Ranger mais famoso do mundo, eu acho que todo mundo pagava pau, o lendário Ranger branco, que o Tommy Oliver também foi. Adivinhem, era de Dairanger também. Por isso o signo, não sei se eu posso falar assim, o animal, o bicho dele, não casava com os outros. O vermelho era tiranossauro, o outro mastodonte, triceratops, aí do nada um tigre branco. O quê? Tá louco, mano? Qual que é o sentido disso? Justamente porque Dairanger era sobre Kung Fu. Tigre, tigre branco, é algo cultural. Tem pose do tigre, não sei mais o que, lá no Kung Fu. Já dinossauro era meio nada a ver, né? E qual foi a sacada deles dessa vez? Se o Ranger branco aparecer, vai aparecer a galera de Dairanger também. Se mostra um, mostra todos, né? Vai mostrar todas as cores e vão ver que o uniforme mudou. Não, eles pegaram uma cena lá de um episódio que o Ranger branco, ele aparece isolado, chamando o Megazord dele, e reusaram essa cena durante todo o Power Ranger. Uma ceninha ali, eles ficaram reutilizando todas as vezes. Aliás, o Ranger branco era uma criança no Dairanger. E isso ficou até tosco, na minha opinião, até meio fora de contexto. Mas quando a gente era criança, a gente deixou passar. Porque o Tommy era um cara centrado, que fazia Karatê, jovem responsável. E quando ele vestia o uniforme, ele ia chamar o Megazord, ele ficava todo cheio, pulando. Que nem moleque quando ganha brinquedo novo, tá ligado? Tropeça, cai, ficava meio nada a ver. E gente, isso se estendeu pra caramba até Power Rangers Zell. Quem não lembra daquela saga dos Power Rangers Ninja? Olha isso, isso é mentira. Tem muita cena americana com o Ranger branco e o Zell. E agora, hein? Que eles perdem os poderes e tal, e aí eles viram ninja. E depois eles viram crianças. E os Alien Rangers vêm defender a Terra enquanto eles estavam crianças em defeso. Quem não lembra disso tudo? Adivinha, isso tudo foi uma maçaroca também. Lá vamos nós de novo. Dairanger acabou e começou Kakuranger, que era sobre adivinha em o quê? Ninjas. E eles tentaram de novo fazer a mesma maracutaia de antes. Usa só as cenas do Mega Zord. Por isso, criaram aquele esquema dos Power Rangers perderem, terem os Mega Zord destruídos, perderem os poderes e irem atrás do Ninjor, o ninja criador das moedas do poder. Aí dá pra eles aquela roupinha de ninja meio que pra dizer que tava dentro do contexto, pelo menos, sabe? Zords ninjas. Porém, dessa vez, deu cagada. Tava bom demais, né? Tava ganhando dinheiro sem fazer nada, uma hora ia dar merda. Porque os Mega Zord dos Kakuranger eram das cores deles. E as cores deles não eram as mesmas cores do Mighty Morphin Power Ranger. Não tinha uma Ranger rosa. E também não tinha um sexto Ranger, que no caso era o Tome, o Ranger branco. Tinha um branco, mas no lugar da rosa. Eram só cinco. Lá no Dairanger trocaram o preto por verde, mas o Zord do verde tinha uns pedaços de preto. Aí eles deram um migué pro Thundersord pra ser o mastodonte lá. Porém, agora eles viram que não tava dando pra recortar, editar, tudo. Não tinha editor que fizesse esse milagre. E aí eles apelaram. No final da temporada, uns dez episódios antes, sei lá, fizeram os Ranger virar criança. Você sabe que você tá errado, que você exagerou bastante, você assistiu o Mighty Morphin, você sabe. Eu concordo contigo que tem muita reciclagem zoada e falha de roteiro, mas você exagerou demais pra fazer um vídeo assim. Mas o quadro do canal é o Nerdola Chato. É, isso aí é verdade, ó, Nerdola Chato 3. Aí você deu ponto. Zed, sei lá, Dom Ritão, pai da Rita, repulsa, não lembro. Dá um jeito lá de fazer eles voltarem do tempo e virar criança. Aí os Zordon chamam uns Power Rangers amigos dele lá do espaço, de Eltar, o planeta lá, pra poder proteger a Terra enquanto os Power Rangers voltam ao normal. E aí pronto, né? Nem precisa recortar mais nada. É só catar e soltar a cena do Kakuranger normal, que agora são os próprios personagens do Kakuranger mesmo. Engraçado que eles inventaram que os Kakuranger eram rangers do espaço, Alien Ranger. E meio que não tá nada a ver, porque os ataques, as roupas, são tudo de ninja, não de alien. Aí fizeram umas fantasias de Etevaldo pros cinco atores lá pra dizer que era alienígena. Gente do céu, que maçaroca, meu Deus do céu. E eles viram que era uma maçaroca, não sou eu que tô falando. E daí pra frente, eles decidiram acatar mesmo. Vamos ter que mudar as roupas e criar história nova sempre que acabar um Super Sentai. Tá dando muita maçaroca, tá dando muito problema isso. Tentar manter os uniformes e tal, tá dando mais perrengue do que dinheiro. E de lá pra cá, todos até hoje, sim, até hoje, são reciclados do Japão. Todo ano sai um Power Ranger novo na TV, porque todo ano sai um Super Sentai na TV do Japão. Então, Power Ranger Zell, que inclusive eu amava, tinha o Jason, o primeiro Ranger vermelho, voltando como Ranger dourado. Power Ranger Zell era uma adaptação, hum hum, adaptação, sei, de O-Ranger. Power Rangers Turbo era a adaptação de Car Ranger. Car, entendeu? Power Rangers Turbo. Todo o nome do Super Sentai remete ao que ele vai falar. No caso do Turbo, era automóveis, carros. Por isso, Car Ranger. E aí, trouxeram com Power Ranger Turbo. Mas, nerdola, isso não significa que eu não ame Power Rangers. Os atores que fizeram aqui no Ocidente são muito feras. Jason, David e Frank que o diga. Foi uma lenda até o seu último dia aqui na Terra. São respeitados e adorados pelos fãs. Gat, você sabia que a Ranger era amarela na versão japonesa era homem e não uma mulher? Você não sabia de nada disso aqui? Até hoje. Mas, sei lá, eu gostava quando era criança ficar virando pirueta, pegar o meu celularzinho e fingir que eu estava virando, entendeu? Power Ranger. Vocês acham que eu sei dessas coisas? Vocês são malucos. Merecem respeito pelo trabalho incrível que fizeram. Mas, pô, verdade seja dita, né? Copia, mas não faz igual. O melhor copia, mas não faz igual da história foi Power Ranger. E é isso, nerdola. Espero que tenham gostado. Deu um trabalhão correr atrás de cada momento, cada furo, digamos assim, das adaptações, né? Então, deixa aquele like. Tem cenas que a Ranger Armarela surge com um volume grande porque é homem no original. Nossa, nem fudendo. Manda pros amigos que curtem Power Ranger. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Nos ajude a bater os nossos primeiros mil inscritos. Acredito em vocês. Esse foi mais um Nerdola Chato. Tô adorando fazer esse quadro aqui no canal. Falando nerdice e curiosidade nerdola que ninguém quer saber. E esse foi mais um Nerdola Chato. Tô adorando trazer esse quadro aqui no canal. Cheio de curiosidade e nerdice que ninguém sabe e ninguém quer saber. Espero que tenham gostado e tamo junto, nerdola. Depois das refutações da Divinha, o Nerdolas vai desistir de tudo e morar de aluguel, tá ligado? É o fim do Nerdola Chato. Hoje assumo o fim do quadro. Ai, mas no fundo, vocês dois são fãs, entendeu? Deem as mãos, falam assim, não, tá tudo bem. Eu te entendo. Tá tudo certo, entendeu? Eu nem sabia que o dono do canal tava aqui. Eu só cheguei e comentei. Entendo, entendo. Ai, no fim, né? A boi na cara dele. Ah, mas eu gostei do vídeo, assim. Eu acho que no fundo não é que eu não conheço, entendeu? Mas não é questão de exagerar, né? É questão de dar os principais pontos, mesmo, pra, tipo, que nem eu, que não conhecia nada, falar, caraca, tem muita cena copiada, muita cena recortada ali, jogada. Eu assisti quando era criança e não lembro de nada. Como que alguém lembra? Então, da história, eu mesmo não lembrava, tá ligado? Eu lembro, assim, de cenas de luta deles voando, assim, da parte de transformação. Lembro dos robôs, tá ligado? Mas, assim, lembrar, lembrar mesmo da história é forte. Power Rangers eu assisto até hoje. As temporadas do ano passado foram muito boas. Sério? Nossa. Eu, mano, a última vez que eu assisti um Power Ranger, devia ter uns sete anos, sei lá, é que hoje em dia eu não sou, assim, uma grande fã de robô gigante, sabe? Assim, por muito tempo, na real, eu não fui uma grande fã de nada. Eu só joguei LOL. Deporada do ano que vem vai ser a primeira inteira americana. Essa promete, eita. Será que eles vão sobreviver sem copiar o jogo por eles? O nome Nerdola é utilizado de forma pejorativa pra classificar nerd chato, boomer, incel e preconceituoso. Por favor, troque esse nome. Ixi, vazou. Nerdolas é um nerd chato, boomer, incel e preconceituoso e não tem vergonha de assumir. Que isso, hein? Todos contra o Nerdola. Vamos ter que fazer um quadro desses. Jesus! E aí Legenda Adriana Zanotto